É o programa Acredita, que vai ampliar o acesso a crédito e renegociação de dívidas para este setor. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo a sua cerimônia com a presença do presidente Lula. Helder Salomão, presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, e de Tarsiana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil, Carlos Vieira, presidente da Caixa, e Décio Lima, diretor-presidente do SEBRAE. Pede-se a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional. Bye. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acredita, cria pacote de crédito dividido em quatro eixos. Eixo 1, acredita no primeiro passo, microcrédito para inscritos no Cade Único. Eixo 2, acredita no seu negócio que abarca quatro medidas, desenrola pequenos negócios, Procred 360, melhorias no Pronamp, acredita Sebrae. Eixo 3, criação do mercado secundário para crédito imobiliário. Eixo 4, EcoInvest Brasil, proteção gambial para investimentos verdes. Agora, no contexto do primeiro eixo, o Acredita no primeiro passo, Que provê microcrédito para os inscritos no Cade Único, Fará uso da palavra o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito bom dia. Permitam-me aqui, presidente, para ganhar tempo, saudando Vossa Excelência, Nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Nossa querida Primeira-Dama, Dona Janja Lula da Silva, O Vice-Presidente Geraldo Alckmin e também nosso colega ministro. Eu quero saudar e agradecer a cada um dos ministros, ministras, Aqui a presença também de parlamentares, da Câmara, do Senado, A quem agradeço por importantes passos que foram dados, E também aqui das nossas estatais, autarquias, E além das pessoas que aqui foram convidadas. É com muita honra e até emoção, Sr. Presidente, Que eu olho para cada um de vocês e digo que desde o primeiro, Desde o dia um deste governo, O MDS, sob a liderança de Vossa Excelência, Integrado com os ministérios parceiros, Trabalha e acredita que é possível conseguir trazer de volta A dignidade do povo brasileiro. Fico muito contente de perceber que estamos conseguindo fazer isso, Colocando o pobre de volta no orçamento, Resgatando o programa Bolsa Família E fazendo ele chegar a quem realmente precisa, Tirando mais de 13 milhões da fome grave E 20 milhões da fome moderada, Já no primeiro ano de governo. Um recorde do Brasil, superando o próprio Brasil, Segundo o Instituto Fome Zero. Ajudando no crescimento da renda dos brasileiros e brasileiras, Trazendo segurança alimentar e nutricional para nossas crianças, Abrindo caminhos para fazer crescer a renda em 16,5%, Só em 2003, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, Com base nos estudos da PNAD e do IBGE, E tirar as pessoas da extrema pobreza e da pobreza, Com qualificação profissional, Aumento real do salário mínimo, Redução e controle da inflação e mais investimentos. E o melhor, A renda dos mais pobres cresceu 38,5% em 2023, Reduzindo a desigualdade para 8,3% da população, A menor da nossa história. Coerente com sua afirmação de que não seria presidente do Brasil novamente, Para repetir o que já fez, Hoje o presidente Lula lança a modernização do programa, Do programa de apoio a micro, pequena empresa, O programa de apoio a incentivo ao empreendedorismo da nossa história, Que vai, ao mesmo tempo, Ajudar, Que vai, ao mesmo tempo, Ajudar o micro, o pequeno, o médio, Com medidas que, inclusive, Estimulam também o grande empresário para mais investimentos. E estou aqui hoje para falar da realização deste sonho, Um sonho meu, do presidente Lula, Um sonho do Brasil, Que o governo federal acredita ser possível. Estamos lançando o programa Acredita, Que, com juros mais baixos, Prazos adequados, Visa estruturar parte do mercado de crédito no Brasil. E também com o objetivo de estimular a qualificação profissional, Que aqui tem a experiência do SEBRAE E de toda uma rede de profissionalização Para a geração também do emprego E promover o crescimento econômico. São quatro eixos fundamentais. Um, o programa de microcrédito É destinado aos inscritos do Cadastro Único, Também público do Bolsa Família. O Acredita no primeiro passo. Para quem já tem um negócio E também para quem quer empreender. Outro eixo, o Acredita, Que foca no apoio a microempreendedores individuais, Microempresas e empresas de pequeno porte, Incluindo a renegociação de dívidas Vinculadas ao PRONAMP no programa Desenrola. O terceiro pilar visa estimular a criação de um mercado secundário Para o crédito imobiliário, Melhorando a liquidez e o acesso ao financiamento do setor. E mais dinheiro para a habitação. O último eixo institui o Eco Invest Brasil, Que cria um seguro cambial, Que garante proteção cambial para incentivar investimentos externos, Especialmente em projetos verdes ambientalmente sustentável. Um rede cambial. No eixo do Acredita do primeiro passo, Eu fico muito feliz de poder anunciar Que nosso governo, Por meio do apoio ao microcrédito produtivo direcionado Aos inscritos do Cadastro Único, Bolsa Família, Vai possibilitar crédito a taxas menores Para que as pessoas inscritas no Cadastro Único Do governo federal possam empreender. Sabe por quê? Porque a gente acredita na nossa gente e no empreendedorismo. O lançamento do programa Acredita Marca o início de uma nova era de oportunidades para o Brasil, Onde com créditos mais baratos E se torna um instrumento para a realização de sonhos E de mais desenvolvimento econômico. Atualmente, 41 milhões de famílias, Aproximadamente 91 milhões de pessoas, Estão registradas no Cadastro Único. Destes, na população economicamente ativa, 10% têm nível superior ou está fazendo. 14 milhões têm nível médio ou está fazendo. 4,6 milhões de pessoas do Cadastro Único já empreendem, Já são microempreendedores individuais. 14 milhões do Cadastro Único empreendem na informalidade, Porém, a renda é baixa. Agora vamos apoiar estes e chegar a mais pessoas, Dar as mãos para superar a pobreza, Para que todos que queiram e possam empreender E para que aqueles que já empreendem Também tenham novas oportunidades de crescer. O Acredita, no primeiro passo, vai funcionar com três linhas de ação, Capacitação, empreendedorismo e emprego. O Acredita cria no Fundo Garantidor de Operações FGO, O Fundo Garantidor, Acredita, cria dentro do FGO, O FGO acredita no primeiro passo, Administrado pelo Banco do Brasil e focado neste público do Cadastro Único. O aporte inicial de R$ 1 bilhão no Fundo Garantidor, Sendo R$ 500 milhões em 2024, fora a parte do SEBRAE, Que também atua com outros bancos. Com R$ 1 bilhão de aporte, é possível os bancos disponibilizarem crédito De até R$ 12 bilhões. É o que abre porta para os pequenos. Hoje, o pequeno chega no banco e pergunta, Tem garantia? Não. Tem um bem ou uma valista? Não. E a porta se fecha. Então, está fora. Hoje, o presidente Lula, ao assinar esta medida provisória, Com a criação do Fundo Garantidor, Resolveu a garantia para os pequenos. O público são os empresários que estejam no Cadastro Único Bolsa Família. Pode ser inicialmente pessoa física, Ou microempreendedor individual que esteja no Cadastro Único. Os bancos abrem suas portas para os pequenos dentro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, o PNMPO. Cobre até 100% da operação contratada do crédito e a meta é, no mínimo, 50% destinada para as mulheres, que são a ampla maioria no Cadastro Único. Não cobra taxa dos beneficiários referente à utilização do fundo, o que garante crédito ainda mais baixo. Operações até R$ 21 mil, com limite de crédito no sistema de até R$ 80 mil, chegando assim até 30% do faturamento do MEI. Estamos falando aqui de uma política de microcrédito produtivo para pessoas inscritas no Cadastro Único, no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Nosso objetivo aqui é estender a mão para o primeiro negócio e para os que já têm um negócio formal ou informal, para que dê passos mais largos e possa superar a pobreza e alcançar a classe média. O pilar central do Programa Acredita é a democratização do crédito. Através de linhas de créditos acessíveis e com taxas competitivas, o governo federal vai garantir que todos os brasileiros e brasileiras, independentemente de sua renda ou histórico de crédito, tenham a oportunidade de investir em seus sonhos e projetos. A medida provisória vai aumentar o acesso ao crédito no Brasil, permitindo a quem se interessar a melhorar de vida, colocando um negócio de pé ou até expandir seu negócio. A gente falando aqui de um conjunto de ações destinada a diversos segmentos, mas, principalmente, ter especial a atenção à população mais vulnerável e com mais dificuldades de acesso ao crédito. Sabe por quê? Porque esse governo acredita em você. O Programa Acredita é mais do que um conjunto de medidas governamentais. É a expressão da confiança do governo no povo brasileiro, na sua capacidade de empreender, de transformar realidades e de construir um futuro melhor para si mesmo e para o país, juntos o povo brasileiro e o governo. O Programa Acredita é bom para os empreendedores e empreendedoras e é bom para o Brasil, é a chave para abrir as portas para um futuro de oportunidades ilimitadas. E eu fico muito feliz, senhor presidente, de poder estar aqui hoje, ao seu lado, ao lado de tão dedicados ministros e ministras, dirigentes de estatais, dirigentes de autarquias, junto aqui com o SEBRAE e outros parceiros, nacional e internacional, tenho certeza, para trazer mais esse anúncio de um governo que bota fé no seu povo, bota fé no povo brasileiro. Isso é bom para todo mundo, é o Brasil no rumo certo. Muito obrigado. 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 Neste momento será ouvida Maria Francilene, inscrita no Cade Único e que falará sobre o programa Acredita no Primeiro Passo. Bom dia, meu nome é Maria Francilene Bezerra da Silva, eu sou de Fortaleza, Ceará, eu tenho 59 anos. Quando eu comecei a fazer o empréstimo do Crédio Amigo, a primeira vez eu fiz 350 reais, eu comprei pouca coisa. E hoje eu comecei em 2018, mas já também em 2024, né? A minha... Lá a gente chama, um comérciozinho pequenininho, a gente chama de bodega. Aqui eu não sei como é que chama. Hoje, graças a Deus, eu já estou fazendo 2.700. E eu comecei comprando estilito, pipoca, essas coisas pequenas, né? Hoje eu já estou comprando coisa mais grossa, feijão, arroz, açúcar, óleo, café, essas coisas. E quem não fez, procurem fazer. A gente começa de pouco, depois a gente vai aumentando. Hoje eu só vivo desse comérciozinho pequeno. E quem não fez, pode fazer. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Lula, que já é a segunda vez que eu vejo ele, que a primeira vez foi lá no Banco do Nordeste, lá em Fortaleza. E eu estou muito satisfeita que é a primeira vez que eu saí do Ceará. Aplausos 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 Agora, no âmbito do segundo eixo do programa Acredita, desenrola pequenos negócios, a presidenta do Banco do Brasil, Tarsiana Medeiros, fará uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o nosso presidente Lula, a primeira-dama Janja, o ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin, em nome dele cumprimentar todos os ministros aqui presentes, cumprimentar o meu colega Carlos Vieira, e em nome dele cumprimentar todos os bancários e bancárias que estão juntos aqui para fazer, eu acredito, dar muito certo. Cumprimentar a Adriana Barbosa, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável e fundadora da Preta Hub, e em nome dela cumprimentar todos os demais do dispositivo. Cumprimentar a dona Maria Franciele, beneficiária do programa aqui do Cade Único e minha colega de Budega. Dona Antônia Cleide dos Santos, microempreendedora individual e beneficiária também do programa Acredita. E vou cumprimentar a deputada Gleice, em nome dela todos os parlamentares presentes aqui hoje. Presidente Lula, no dia da minha posse, eu falei que para o Banco do Brasil dar crédito é acreditar nas pessoas. E lá nós acreditamos nisso de verdade. E de lá para cá, olha só onde é que nós já estamos, consolidando cada dia mais essa crença e esse propósito. Possibilitando que famílias realizem sonhos, que empresas saiam do papel, cresçam e gerem emprego e renda. Fazendo a economia girar e ajudando a dar dignidade aos brasileiros. O empreendedorismo transforma vidas e promove desenvolvimento social. É responsável por mais de 50% dos empregos formais gerados nesse país. Por cerca de 32% do nosso PIB, em 2023, criou 8 em cada 10 postos de emprego formais. Seguir acreditando e apoiando os nossos empreendedores, presidente, ministros e parceiros do programa, está no DNA do Banco do Brasil. Temos cerca de 3 milhões de clientes micro e pequeno empreendedores. No ano passado, nós crescemos na concessão de crédito em volume e em abrangência. A nossa carteira de crédito para micro e pequenas empresas superou pela primeira vez a marca histórica de 103 bilhões de reais. 20% a mais comparado a 2022. Foram aproximadamente 4 milhões de empregos mantidos pelas 800 mil micro e pequenas e médias empresas que nós acreditamos no banco. 97 bilhões de reais liberados para 282 mil MPS, sendo que dessas 100 mil lideradas por mulheres. Isso traz significado para o nosso trabalho no dia a dia. Nos enche de orgulho e reforça todos os dias nossa energia para contribuir ainda mais para a reconstrução do nosso país. Os bancos públicos são os maiores parceiros das micro e pequenas empresas e dos empreendedores brasileiros. E esse apoio vai muito além da concessão de crédito. Nossas equipes prestam consultoria personalizada por todo o país. Disponibilizam ferramentas de gestão que auxiliam desde o fluxo de caixa até a folha de pagamento. A gente acredita no que já vem dando certo e a gente sabe que vai ficar ainda melhor. Com a recente criação do Ministério do Empreendedorismo, da micro e pequena empresa e empresa de pequeno porte, e com o lançamento do programa Acredita, nossa parceria com as MPS fica ainda mais forte e mais estruturada. Temos ainda condições para continuar apoiando as políticas públicas, conciliando o nosso papel social com a geração de negócios e com resultados sustentáveis. O Acredita vai facilitar o crédito aos microempreendedores, especialmente aos MEIs, ao lançar uma linha específica para empresas com faturamento anual até 360 mil, e que contará com a garantia do FGO que é administrado pelo Banco do Brasil. Outra frente fundamental é o Desenrola, que já devolveu dignidade financeira a mais de 14 milhões de brasileiros e agora vai fazer a diferença para os microempreendedores que estão enfrentando dificuldades, observando as boas práticas de mercado, o conglomerado Banco do Brasil renegociou 28 bilhões desde o lançamento do programa. E é toda essa expertise que vamos continuar disponibilizando e ampliar as nossas micro e pequenas empresas que precisam desenrolar. Eu gostaria de agradecer aos ministérios aqui presentes por permitir que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica participassem desde a primeira conversa para a construção do programa. Ministro Haddad, ministro Márcio, ministro Eliton, com as medidas anunciadas hoje, ganham todos. Ganham os clientes, ganham o mercado, ganham os investidores, ganham o Brasil. Nós acreditamos no empreendedorismo, nós acreditamos na economia brasileira, nós acreditamos em cada família que quer tirar o sonho do papel e abrir seu próprio negócio. Nós acreditamos no empreendedor individual e na pequena empresa que enfrenta os desafios e prospere e gera empregos. Contem com a gente em todas as frentes do programa Acredita e iniciativas que contribuam para a redução da pobreza nesse país. Seguimos juntos, desenvolvendo soluções e implementando ações que são boas para todo mundo. Muito obrigada. Neste instante, fará uso da palavra a microempreendedora individual MEI, Antônia Cleide dos Santos. Bom dia a todos os presentes e a todas as autoridades que foram convidadas e estão aqui para acompanhar o evento de hoje. É motivo de muita satisfação de eu estar aqui representando a minha categoria, o microempreendedor individual. Como muitas pessoas, a minha vida não foi fácil. Acredito que a grande maioria também no processo da vida tenha acontecido isso. Eu sou do sertão do Ceará, filha de uma mãe solo, uma mãe com nove filhos. E que eu fui a única a conseguir estudar e ter um ensino superior. Eu vim a Brasília em busca de uma oportunidade. Mas chegando aqui, não foi fácil. Eu recebi muito não. Mesmo eu sendo qualificada, tendo um pouco de conhecimento, as portas não se abriram para mim. No ano de 2000, eu arregacei as mangas e falei para mim mesma que eu sou capaz. Eu posso conseguir o que eu quero. Adentrei, a Cia do Lacre, uma associação de mulheres que eram incentivadoras. E lá eu fui trabalhar com outras mulheres, o artesanato. No início, logo que a gente começou, era muita pouquinha coisa que a gente fazia. O nosso ramo é bolsas. E a gente tinha uma produção muito pequenininha. Tinha mês que a gente fazia uma bolsa, duas, três bolsas. E aquilo nos deixava triste e muitas vezes desacreditada. Só que nós continuamos. E a coisa foi aumentando de tal forma, e tinha mês que a gente produzia duas mil peças. E aí vieram as dificuldades de tirar nota fiscal com carteira de artesão. Porque é mais árduo, mais difícil. E nesse decorrer do tempo, eu fui incentivada a virar uma microempreendedora. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não me arrependo de forma nenhuma. Porque foi uma coisa ágil, fácil de resolver. E a minha vida começou a deslanchar. Principalmente na emissão das notas fiscais, que eram mais difíceis. Hoje, comprar insumos ficou mais fácil. São Ns e Ns oportunidades que o microcrédito dá para a gente. Hoje, empreender, para mim, é o melhor negócio. Também me tornei uma incentivadora de outras mulheres. Estou sempre aí no campo, ministrando cursos nas comunidades que necessitam. E incentivando essas mulheres que elas são capazes. E que tudo é possível quando a gente tem vontade. Eu, hoje, posso me dizer que tenho crescido cada dia mais. E com esse programa que está sendo lançado hoje, eu já estou na expectativa de crescer cada dia mais. de daqui a uns dias eu ter comigo outras pessoas, funcionários que eu possa realmente estar pagando. E crescer. É isso que eu estou querendo, crescer. Crescer cada dia mais. Mostrar para esse Brasil que a nossa força é possível. E agradecer. Agradecer a cada um que me incentivou, que me mostrou que esse é o caminho, que esse caminho é possível. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, as pessoas que me incentivaram. E hoje, em especial, eu gostaria de fazer um agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ministro do empreendedorismo, Márcio França. Por terem me dado essa oportunidade de mostrar que nós somos capazes. Que cada um de nós, depositando um pouquinho, a gente vai fazer esse Brasil crescer. E vai fazer muitas famílias crescerem também. Obrigada a todos. Aplausos Aplausos Obrigado. O diretor-presidente do SEBRAE, Décio Lima, fará uso da palavra. Bom dia, bom dia, presidente. Obrigado. Queria saudar a todos e a todas, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nome da querida Janja Lula da Silva, em seu nome saudar as mulheres que estão aqui reunidas nesse momento, saudar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Márcio França, saudar também as deputadas Gleice Hoffman, me permita, presidente Lula, saudar igualmente a Ana Paula Lima, que está aqui, vice-líder do seu governo, que divide com o Zé Guimarães esse momento, saudar o SEBRAE Nacional, os seus gerentes, em nome da nossa diretora Margarete Coelho, e saudar em especial o querido Valdir, gerente de crédito. Presidente Lula, eu sou obrigado aqui, rapidamente, como o senhor me pediu, dizer algumas palavras que eu acho que são fundamentais, porque esse é um momento especial para o Brasil. Primeiro dizer que V. Exª não é um presidente de sorte, V. Exª é um presidente que acredita no povo brasileiro, acredita nas Cleides, nas Fran, acredita nos pequenos, e como o senhor, numa oportunidade histórica do nosso país, conceituou o contexto da possibilidade desse país ser de todos nós, colocar o povo no orçamento, pelo rico protagonismo que hoje o ministro Eliton Dias faz de forma apaixonante. Presidente Lula, foi o senhor que criou o Supersimples, em 2006, foi o senhor que criou o MEI, e o senhor nos dá essa condição de estarmos nesse momento dos quais 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor, como aqui as declarações dessas queridas mulheres brasileiras. Eu quero também dizer para o senhor de que os resultados fantásticos trazidos pela economia brasileira, liderada pelo ministro Fernando Haddad, do crescimento do PIB, da empregabilidade, do superávit da balança comercial brasileira, da redução da fome e da miséria, são cartesianamente a prova de que o senhor não é um homem de sorte, mas um homem que resolve os problemas da grande maioria do povo brasileiro. Esse setor, presidente, que nós representamos, é 95% hoje das empresas brasileiras, criados pela lei do Supersimples e do MEI, assinadas por vossa excelência no seu primeiro e segundo mandato, e que respondem por 55% dos empregos formais no nosso país, e que no ano passado, na conta de 1 milhão e 480 mil novos empregos, representou 80% dos empregos originários desse setor dos micro e pequenos empreendedores. Esse setor, ele respondeu agora recentemente, por esta conta de janeiro e fevereiro, dos quais, não pela sua sorte, pelo seu protagonismo de paixão pelo Brasil, contabilizou quase meio milhão de novos empregos. Isso significa um resultado fantástico para mostrar que o Brasil pode ser de todo o povo brasileiro. Entretanto, eu e o ministro Márcio França, dos quais também o senhor estabelece um marco regulatório de criação de política de Estado para esse setor, com a criação deste ministério. Eu e o ministro Márcio França sabemos do que representa a dificuldade financeira para os micro e pequenos negócios. Presidente, se nós fecharmos o mundo hoje para liquidez, o mundo vai ficar um terço do tamanho dele. Dois terços são processos de financiamento da própria economia. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos apenas 20% deste setor de 95% de CNPJ que acessa ao mercado financeiro. Por isso também, sobre a orientação do senhor e com plausibilidade de toda a instituição do SEBRAE no Brasil, nós extinguímos uma cooperativa, um banco de crédito dentro do SEBRAE. E estamos aqui junto com o ministro Haddad e com o ministro Elton Dias. Não acredita para poder trazer daquilo que representamos um fundo garantidor que é o maior da história do SEBRAE, com 2 bilhões de reais. que vai permitir, senhor presidente, neste momento, nós termos uma carteira de crédito de 30 bilhões de reais para atender o Acredita, como o senhor pode ser conceituado nessa palavra, um presidente que acredita no povo brasileiro. Essa carteira de crédito, ela é representativa, porque ela traz aquilo que esse setor precisa. Por que que 80% não conseguem crédito? Porque não tem aval e não tem garantia. Nós do SEBRAE realizamos um processo que agora aqui é representativo daquilo que alcançamos nos últimos 28 anos, para que o ministro Haddad e o senhor Elton Dias, o ministro Márcio França, possam impulsionar o acesso ao crédito para o micro e pequeno empreendedor. Com isso, nós estamos abrindo as portas, em sinergia com todos os órgãos que fazem o sistema financeiro, do Banco do Brasil, da Caixa, das cooperativas de créditos, do BNDES, um alcance e uma sinergia construída pela política que o senhor determinou que eu realizasse lá dentro do SEBRAE. Presidente, eu estou aqui porque acredito no Brasil que o senhor dirige e o presidente Geraldo Alquimim. E eu tenho certeza que, a partir desse momento, muitas frãs, muitas cleides vão ter aquilo que nunca tiveram, acesso ao crédito, para dar condição do seu negócio e para fazer escala naquilo que o ambiente da economia nos proporciona. Viva o Brasil, vamos acreditar. Agora, será ouvido o ministro do Empreendedorismo, microempresa e empresa de pequeno porte, Márcio França. Presidente Lula, caríssima Janja Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alquimim, em nome do presidente Geraldo Alquimim, ministro também, saudar os nossos colegas ministros. Vou comentar de maneira muito especial a Cleide, que é a nossa MEI, que hoje veio aqui nos falar da sua experiência. Semana passada, Janja, eu fui visitar a Companhia dos Lacres aqui em Brasília, e elas estavam com várias mulheres e o sonho delas era lhe conhecer. Então, eu fiz questão que elas viessem aqui hoje para conhecê-la e para a gente tratar de um exemplo vivo de pessoas que empreendem. Presidente, talvez uma das principais tarefas do homem público que se dispõe a administrar as coisas é antever um pouco do futuro. Quando o senhor, lá para trás, criou a modalidade de MEI e também do Super Simples, o senhor estava prevendo um pouco do que ia acontecer. Essa revolução hoje tem 15 milhões de MEIs e 7 milhões e meio de Simples no Brasil. Isso representa 95% de todos os CNPJs do país. São pessoas que muitas vezes são confundidas, porque a pessoa fala, mas ele fatura 300 mil, fatura 200 mil, fatura 400 mil, mas o que ele fatura não é o que fica para ele, não é o lucro dele. Muitos desses empresários acordam todos os dias, abrem as suas casas, abrem as suas lojas com seus filhos, às vezes com as esposas, e muitas vezes o lucro final não ultrapassa 10%. É em média o que mais ou menos lucra, por exemplo, um bar ou um restaurante, 8%, 10%, quando ele é muito bem administrado. Então, se a pessoa fatura 20 mil reais, 30 mil reais, ela está num limite bem apertado também de contas. E essas pessoas, muitas vezes, não têm a propriedade. Ao não ter a propriedade, eles também não conseguem o crédito. Então, quando o senhor criou também, antevendo um pouco do futuro, o ministério específico, o senhor sabia que saía reivindicação desse ministério. E aí, rapidamente, eu queria lembrar que essa reivindicação, Padilha, saiu do conselho. Eu vim à primeira reunião do conselho que o senhor preside, aquele conselho do conselhão, e eu me recordo da Luísa Trajano, junto com um dos bancos importantes do Brasil, criticando que as pessoas pequenas não tinham crédito e que precisavam de crédito. Nós tínhamos que arrumar algum jeito para o crédito. Aí, montamos essa engenharia. O Haddad foi, toda a equipe dele, muito prestativo de juntar essa engenharia com a FGO para anunciar, então, esse, primeiro, o desenrola das pessoas jurídicas. Nesse desenrola, presidente, a média, que vai ser mais ou menos equivalente ao faixa 2 daquele desenrola da pessoa física, a média equivale a 40, a picos de 90% de desconto em relação àquilo que a pessoa tem de problemas. Então, é um desconto significativo que permite que as pessoas possam quitar as suas dívidas. Também, no caso do Pronamp, presidente, muita gente pegou o dinheiro do Pronamp na época da pandemia incentivado porque o Pronamp era 3%, 4% mais a Selic, só que a Selic foi parar em 13% e as pessoas se perderam. Então, aqui também há a possibilidade agora de que as pessoas que tiveram no Pronamp refinanciarem, porque agora sim, com essa medida provisória, é permitido o refinanciamento do Pronamp. E, para finalizar, não é, presidente, o Procred 360, que é uma visão que o nome está dizendo dentro do Acredita, o Procred é para que as pessoas possam ter a visão do 360 graus, porque esse grupo de pessoas, os MEIs e as pessoas que faturam até 360 mil reais por ano, que são os micro, eles nunca conseguiam crédito. Quando eles chegavam no banco, o grande já tinha tomado o dinheiro, os grandes já tinham pego o dinheiro. Agora não, esse dinheiro é específico para eles, eles têm aí 60 vezes, 60 meses para pagar num juro que vai equivaler a um pouco mais de 1% ao mês. Portanto, é possível, isso aqui equivale a menos da metade do que o mercado hoje oferece para essas pessoas, menos da metade do que custa, ou custaria num banco comum. Com uma condição, não é, presidente, que são 4 bilhões de reais do FGO, que vai gerar quase 12 bilhões de empréstimos, mas aí veio a sugestão, que a Janja sempre reforça, ela falou sobre isso hoje, porque os homens vão poder levantar 30% do seu faturamento do seu MEI ou da sua microempresa, 30% do faturamento do ano passado. Já se a empresa for de mulheres, pode levantar 50%, porque geralmente as mulheres são melhores pagadoras. Não é um benefício, não, é porque geralmente as mulheres são melhores pagadoras. Eu creio, presidente, de tudo que o senhor fez até agora, e o senhor vai ver, isso será a partir de amanhã, porque o Procred vale daqui a 60 dias que os bancos vão se preparar, mas o desenrola já pode ser feito a partir de amanhã. Isso vai ser uma grande revolução de investimentos no Brasil. Vai haver ao mesmo tempo muita gente, porque diferente do desenrola da pessoa física, nesse caso nós temos um grande aliado, são os contabilistas. Os contabilistas do Brasil, eles sabem, porque eles administram essas empresas, ajudam a administrar, e eles vão orientar as empresas que elas têm esse direito e que podem sacar esse valor. Então nós vamos ter muito movimento ao mesmo tempo, e a gente torce para que isso possa ser feito rapidamente para gerar mais emprego e continuar desenvolvendo o Brasil. Parabéns, presidente Lula, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Márcio. Neste instante, no contexto do terceiro eixo do programa Acredita, criação do mercado secundário para crédito imobiliário, o presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia, Rubens Mene, fará uso da palavra. Cumprimento aqui a todos, nosso presidente Luiz Inácio da Silva, primeira-dama, Janja Lula da Silva, nosso vice-presidente-geral da Alcumim, todos aqui presentes. Vamos fazer um cumprimento especial ao meu amigo, que eu tenho muita admiração, o ministro Fernando Haddad. Bom, pessoal, eu estou falando em nome da indústria da construção, uma indústria muito importante para o Brasil. Nós não geramos só desenvolvimento econômico, também desenvolvimento social. A gente aqui não imagina uma família sem a casa própria, sem luz, água e esgoto, que ela possa ter um desenvolvimento social adequado. Mas, presidente, eu vou voltar a 2008. Em 2008, nós fomos convocados, o nosso setor, aqui representado por uma série de empresas, a esse palácio para discutir o embrião do que seria o Minha Casa e Minha Vida. Fomos ouvidos, demos muitas sugestões e, a quatro mãos, com muito orgulho, nós fizemos o maior programa habitacional do mundo, presidente. Não é o segundo maior, não é o maior. O Brasil tem o maior programa habitacional do mundo. Eu não posso destacar que, infelizmente, o ministro Jader Filho não está aqui, que está sendo muito bem administrado pela equipe do Ministério das Cidades e equipe. Então, o setor está muito confiante, acreditando muito na indústria da construção. Presidente, esse programa que está aqui hoje, ninguém falou ainda, mas eu quero ser o primeiro, tem uma componente importante, é um inimigo comum que nós temos, que a gente tem lutado muito, o senhor tem lutado, o ministro tem lutado, que são os juros elevados. Ele pega todos, desde a nossa pequena empreendedora, a média empreendedora, as grandes empresas. É impossível competir com os juros do tamanho que eles estão no Brasil, o senhor sabe bem disso. Temos trabalhado todos juntos para que isso minimize, mas é muito difícil, pessoal. Então, esses programas vieram na hora muito boas, porque momentos onde os juros são extremamente elevados, penalizam muitas pessoas, eles vão ter algum acesso a linha de crédito melhor, todos eles, pequeno empreendedor, o médio empreendedor e o grande empreendedor. O juros é o inimigo comum. Eu quero destacar que em 2023, ano passado, a pesquisa de focos, que a pesquisa do Banco Central faz, previa uma inflação ruim no final do ano, um crescimento ruim do PIB, e um juros muito elevado. O ministro Andrade lembra bem disso. E mesmo com juros elevados, a gente conseguiu vencer tudo isso e entregar o ano de 2023, que eu acho que foi bastante adequado perante a conjuntura mundial. E acredito que 2024 vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que nós vamos entregar mais. A nossa opção é o Brasil. Todos aqui costumam comprometidos com o Brasil, cada um na sua praia, mas acho que todo mundo junto, nós temos que remar junto, não temos outra alternativa. Nós temos que remar todos para o mesmo lado. E acho que nós vamos conseguir. Então, eu estou otimista. Acho que programa igual a esse, muito bem feito, esse programa, no fato do crédito para o secundário, para a construção, é uma coisa que precisa ser incentivada no Brasil, vai dar um retorno muito grande. Eu sou muito otimista com o retorno, na discussão que a gente teve com o Ministério da Fazenda, que isso vai trazer muitas novas unidades para o Brasil, empregos, mais uma vez, crescimento econômico e PIB. Em alguns países, presidente, a indústria da construção chega a representar 30% do PIB. Quer dizer, mostra que no Brasil tem muito espaço para crescer, a gente acredita muito nisso. E parabenizo a todos vocês pelo, sei o apreço que vocês têm pela nossa indústria, o carinho que tem tratado ela e vamos em frente, né, gente? Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, abordando os primeiros três eixos do programa Acredita e também o seu quarto eixo, EcoInvest Brasil, proteção cambial para investimentos verdes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará uso da palavra. Presidente Lula, um prazer muito grande estar na sua presença. Janja querida, ministros, colegas, que eu cumprimento na pessoa do nosso ilustre vice-presidente e ministro do desenvolvimento, Gerardo Alckmin, sociedade civil aqui representada, muito bem representada, desde o mais humilde trabalhador até um empresário de porte que precisa gerar oportunidades para a nossa juventude, oferecer para as nossas famílias um horizonte de desenvolvimento mais amplo. É uma retomada importante do desenvolvimento do Brasil. O Brasil ficou dez anos estagnado, taxas de crescimento muito baixas, incompatível com o nosso potencial. Nós vamos voltar a crescer como fizemos no começo desse século. Crescemos uma vez e meia o que cresceu a média mundial, pois caímos durante um longo período de políticas equivocadas e eu penso, presidente, que o seu governo tem a oportunidade de recolocar o Brasil na boa rota do desenvolvimento sustentável. Nossa ideia aqui é mostrar que o crédito é uma alavanca imprescindível do desenvolvimento econômico de qualquer país. Nenhum país se desenvolveu sem essa alavanca e não olhando para um segmento do setor produtivo. mas olhando para aqueles segmentos todos que podem fazer a diferença em conjunto. Aqui o senhor tem quatro eixos que vão do microcrédito, do Cade Único, oferecendo para os microempreendedores, formalizados ou não, uma porta, não uma porta de saída, nós não queremos que ninguém saia, a gente quer que as pessoas se emancipem, conquistem uma oportunidade, possam, como foi o depoimento, aqui feito, começar pequeno, mas pensar grande, todo negócio começa pequeno, mas você pode pensar grande. Eu acho que o Wellington e o Márcio foram muito felizes na apresentação dos dois primeiros eixos, mas eu queria falar um pouco mais sobre o terceiro eixo, presidente, que é a construção civil. não tem país conhecido que tenha chegado a patamares elevados de desenvolvimento econômico sem passar pelo fortalecimento da construção civil. Construção civil, ela é uma preciosidade em todo lugar, ela gera muito emprego, ela gera muita oportunidade, ela oferece casa própria para as pessoas ou aluguel barato, tem países que optaram pela casa própria, tem outros que optaram pelo aluguel baixo ou pela hipoteca de longuíssimo prazo que você até outro dia não sentia no bolso, hoje o mundo está vivendo uma situação diferente com juros muito altos, mas o fato é que uma série de providências tem que ser tomadas para que um país se desenvolva. O ano passado o senhor lançou duas iniciativas muito importantes, o primeiro foi o Desenrola, na imprensa começou a cair, as pessoas começaram, foram mais de 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas atingindo 14 milhões de pessoas até aqui e nós temos ainda prazo para concluir o processo. A outra coisa até sendo uma hora dessa vai apresentar os primeiros relatórios para o senhor é a questão do marco de garantias. Talvez a gente ainda não tenha se dado conta do que o marco de garantias vai produzir no Brasil em termos de crédito garantido que vai diminuir muitos spreades bancários e vai permitir que a indústria de bens duráveis possa se desenvolver como se desenvolve no mundo desenvolvido. Aquele crédito garantido tem um spread muito baixo e a pessoa que é de implante que organiza suas contas acaba sendo beneficiada por esse tipo de coisa. Na tabela ali do Desenrola começamos a resolver um problema dramático que era o cartão de crédito, os juros do cartão de crédito começam a cair bruscamente que há um espaço enorme para melhorar todas as linhas de financiamento e impedir a espolhação dos trabalhadores por taxas abusivas. Tudo isso está em curso, mas o que está sendo lançado aqui vai muito além do que nós já fizemos e vai muito além do que já foi feito inclusive. Porque estava o Rubens dizendo aqui, está ali o Regis Campos, está todo o setor representado. Tem países do mundo, presidente, que tem de crédito imobiliário mais de 100% do seu PIB. Mais de 100% do seu PIB. Tem países que tem de 70% a 90% do seu PIB em crédito imobiliário. Países pares do Brasil tem entre 25% e 30% de crédito imobiliário. Nós temos 9% de crédito imobiliário. Um terço dos nossos pares. Então, o potencial de desenvolvimento desse mercado, sobretudo se a gente continuar construindo um país que possa permitir a redução das taxas básicas de juros, porque uma coisa efetivamente depende da outra, mas nós podemos ter um ambiente em que a Engéia, representada aqui pelo nosso Fernando Pimentel, possa usar os seus recursos para criar esse mercado secundário que custa se desenvolver no Brasil, comprando os recebíveis dos bancos, que em geral estão atrelados a TR, sintetizando esses títulos comprados dos bancos para o IPCA e, eventualmente, vendendo esses créditos de longo prazo para aqueles que precisam no seu cálculo atorial justamente de recebíveis de longo prazo, como, por exemplo, os fundos de pressão brasileiros, mas também os fundos de pensão estrangeiros. O que significa dizer que nós podemos, a partir da Engéia, e, Fernando, eu te peço muito carinho, não se apresse para amanhã resolver um problema que demorou 50 anos para ser, para chegarmos a hoje. Vamos sentar com o sistema financeiro, vamos sentar com os fundos de pensão, vamos sentar com o Banco Central, e eu queria fazer referência aqui à presença do Gabriel Galípolo, sem quem nós não teríamos chegado a essa MP, nem do ponto de vista desses dois eixos, o terceiro e o quarto, eles começaram a ser desenvolvidos pelo Galípolo, ainda secretário executivo do Ministério da Fazenda. E o bacana da contribuição do Galípolo é que mesmo ele tendo ido para o Banco Central, ele não deixou de acompanhar os trabalhos da Fazenda, de liderar uma boa parte desses trabalhos, inclusive junto à sua equipe no Banco Central, para que nós chegássemos a uma equação que pudesse permitir o lançamento desse programa tão importante para o desenvolvimento do país. Então, a gente não precisa, não é porque ele é autônomo que a gente precisa ficar de mal dele, a gente pode continuar conversando com ele e desenvolvendo as coisas importantes para o desenvolvimento do Brasil e eu espero que esse tipo de parceria, nós somos todos servidores públicos, nós vamos estar cada vez mais integrados para produzir os melhores resultados para o país, cada um com a sua competência, cada um com suas prerrogativas, mas pensando um futuro comum, não colocando órgãos públicos em conflito um com o outro. A gente pode trabalhar juntos e vai continuar trabalhando juntos em proveito do país. nós podemos alavancar muito o crédito imobiliário, nós podemos, como se diz no jargão, limpar o balanço dos bancos, deixar o balanço mais leve para que abra espaço no balanço dos bancos para novos empréstimos e o mercado secundário trata de fazer a desova disso tudo com responsabilidade, com muito cálculo para ninguém sair perdendo, mas nós podemos efetivamente ter um novo mercado imobiliário no Brasil com um potencial de crescimento que se nós trabalharmos bem e faremos isso, nós vamos atingir patamares elevados de desenvolvimento, geração de emprego e renda e casa própria barata. A quarta coisa que nós estamos anunciando aqui já foi conversada na imprensa porque já foi objeto de várias solenidades, inclusive no exterior. essa ideia foi lançada inclusive em Dubai com o Ilan Goldfein que é presidente do BID, um brasileiro que já foi presidente do Banco Central e hoje está no BID e com o Banco Mundial e o BID nós começamos a desenhar esse instrumento que vem a ser o quê? Para que as pessoas tenham a compreensão do passo a passo dessa história que pode se tornar muito exitosa. um dos seus maiores legados na economia não é exagero dizer foi a intuição que o senhor teve e a execução da sua equipe econômica de então em acumular reservas de moeda forte. Isso foi um legado inestimável porque eu tenho segurança em dizer que a crise de 2008 e a pandemia não teriam o desfecho que tiveram sem que o senhor tivesse prevenido o país para essas crises porque um país tem que ser previdente e o senhor tomou as medidas corretas naquela época de blindar o Brasil de solavancos a volatilidade do real Marinho caiu muito desde então mas ela ainda é muito elevada a nossa moeda é volátil é volátil também porque não são reservas porque a pessoa às vezes aproveita o fato do Brasil estar líquido em moeda forte e joga um pouco com isso o que nós estamos fazendo agora é desenvolvendo um produto que é uma espécie de seguro um seguro de longo prazo que coíbe as variações abruptas do câmbio e faz com que o investidor que queira investir no plano de transformação ecológica e aí no sentido amplo via fundo clima e está aqui o Nelson Barbosa representando o Luiz Mercadante o BNDES via fundo clima fundo clima vai selecionar exatamente os produtos com alta taxa de retorno e alta taxa de descarbonização para colocar a nossa indústria e a nossa produção na fronteira do que o mundo quer consumir que é produto de baixo carbono vai fazer essa seleção e vai além de oferecer as garantias tradicionais que oferecem inclusive financiamento em moeda forte que é o que está alavancando o agro hoje via fundo clima colar nesses produtos tradicionais e inovadores alguns já do BNDES um novo produto que é justamente um seguro de mais longo prazo em relação a variações abruptas é o que a gente chama de risco de cauda você não vai fazer um um para um você vai você vai definir uma banda e vai dar o seguro a partir de uma variação que rompa as barreiras dessa banda que vai ser desenvolvida você vai criar um mercado e o BID está sendo muito parceiro presidente o BID está entrando com mais de 3 bilhões de dólares dele para baratear o custo desse seguro inclusive comprometendo uma parte do seu próprio balanço para testar uma solução que começou a ser desenvolvida no Brasil e que contou com Márcio Garcia Winston Fritz da Fundação da PUC Rio e que contou com colaboradores da Fundação Getúlio Vargas contou com o BID contou com o Banco Mundial e contou com a equipe também do Galípolo lá no Banco Central é uma coisa nova essas duas últimas iniciativas vão dar muito trabalho técnico para nós não é uma coisa que vai começar a acontecer a partir de amanhã então é preciso ter claro de que essas medidas amplas cada uma tem uma fase de maturação mas todas elas vão se desenvolver a partir de hoje e elas vão sendo entregues à medida que vão ficando prontas do mais simples que está na rua amanhã até o mais sofisticado que vai levar um tempo de maturação como foi o Desenrola um programa inédito que levou 120 dias para a gente começar a operacionalizar mas beneficiou 14 milhões de brasileiros eu estou muito feliz o dia de hoje foi um trabalho de muitos meses para chegar a esse ponto Wellington e Márcio tiveram muita felicidade em ver nesse programa um leque um cardápio de alternativas muito ampla para a gente atender todo o povo brasileiro porque todos todos merecem crédito nós podemos acreditar em cada um dos cidadãos desse país e eu penso que não podia ser mais oportuno que uma pessoa como o senhor lançasse esse programa que fosse do mais humilde ao empresário mais exitoso sem pular etapas para que o Brasil inteiro fosse abraçado por novas linhas de crédito e por uma fé inabalável no seu futuro parabéns presidente Lula obrigado agora serão assinadas pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva a mensagem ao congresso nacional e a medida provisória que institui o programa acredita a medida provisória também será ratificada pelos ministros da fazenda do trabalho e emprego do desenvolvimento e assistência social família e combate a fome e do empreendedorismo microempresa e empresa de pequeno porte a medida provisória editada pelo presidente da república tem amplo alcance no âmbito do crédito e visa a implementação de programa específico de garantia a operações de crédito no programa nacional de microcrédito produtivo orientado além de modificar várias legislações específicas relativas ao tema de crédito facilitando o acesso a microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte a medida provisória institui ainda o programa de mobilização de capital privado externo e proteção cambial programa Ecoinveste Brasil em o o o o o e Estamos ao vivo acompanhando o lançamento do programa Acredita Brasil para reestruturar parte do mercado de crédito aqui no país. O conjunto de iniciativas, vamos observar, vamos acompanhar. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Espera aí, boa. Bem, eu quero começar a minha fala agradecendo ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Pequena e Média Empresa, ao SEBRAE, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Ministério da Casa Civil, sobretudo esses ministérios, pela dedicação na construção dessa proposta. Não é uma proposta feita por uma pessoa. Ela é pensada por uma pessoa, é colocada no papel por uma pessoa e depois é discutida por muitas pessoas para que a gente possa trazer uma coisa para entregar para o povo brasileiro. Duas coisas que nós temos que fazer, Haddad. Uma, eu não sei se é no Ministério do Márcio, que a gente deveria criar uma espécie de um 190, de um 180. Um telefone para que as pessoas pudessem telefonar e se queixar se as coisas não estão acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas não têm a receptividade que elas imaginavam que eu ter e não têm para quem reclamar. Então, ao invés de ficar xingando a gente, é importante que a gente tenha pelo menos um ouvidor para que as pessoas possam se queixar e dizer que o SEBRAE não é tudo aquilo que o Décio prometeu, que o teu ministério não é tudo aquilo que prometeu e o Hélito também, e muito menos o Banco do Brasil. Então, eu preciso que tenha um lugar para o povo colocar para fora as suas angústias. Essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente pensar e anunciar. A segunda coisa que o companheiro Haddad, como tinha coisa muito importante para falar, não falou, é que nessa medida provisória está incluído um aumento de pessoas no programa Pé de Meia. Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família. E ficou de fora o cadastro do Cade. Então, nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do Cade e vai entrar, parece que, mais um milhão e duzentos mil meninos e meninas no pé de meia. Além disso, Haddad, uma parte desse programa, sobretudo, que envolve o Proname, que envolve a dívida de pequenos e médios produtores, pequenos e médios empresários, pequenos e médios comerciantes, eu não vou dizer o nome, mas aqui nesse plenário tem uma pessoa, que eu também não vou dizer o gênero, tem uma pessoa que é por conta da situação dela, que eu procurei Haddad e falei, Haddad, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que têm pequeno comércio, que têm um pequeno restaurante, que têm um pequeno bar e que, durante a crise Covid, essa pessoa se endividou e essa pessoa não consegue sair dessa dívida. Então, é preciso que a gente consiga encontrar uma solução. E a solução foi encontrada. Eu espero que essa pessoa que está aqui saiba que foi, por causa dela, que nós criamos esse problema. A terceira coisa importante, o Haddad já disse, não tem nada mais imprescindível para uma sociedade, qualquer que seja ela se desenvolver, se ela não tiver condições de ter oportunidade e se ela não tiver crédito. As pessoas que têm muito dinheiro, muitas vezes, quando precisam de dinheiro, é tanto dinheiro, que se demorar um mês, dois meses, ela aguenta porque é muito dinheiro. Mas e as pessoas que precisam de mil, de quinhentos reais, de mil e quinhentos, de dois mil reais? Pessoas que precisam de um pouco para começar a curar uma dor qualquer que tem dentro da sua casa. É muito difícil. Não tem banco para a gente entrar, porque banco não foi preparado para receber pobre. Banco não foi preparado para receber pessoas que chegam lá de sandália. Não vou dizer o nome da sandália para não fazer propaganda. As pessoas que chegam, que não chegam de terno e gravata, que não chegam bem vestidas, mas que não foram tão preparados para isso. E o que nós estamos fazendo é o seguinte, é criando as condições para, independentemente da quantidade, independentemente da origem social, independentemente do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito. Um crédito. Por exemplo, o Alckmin, eu e o Andrade participamos na sexta-feira da semana retrasada, num evento na Anfávia, o Moser, que dentro do sindicato estava, quando a Anfávia anunciou 125 bilhões de investimentos nos próximos anos. Eu estou nessa área há muitas décadas e nunca tinha visto um anúncio de investimento. Mas essa semana foi um pego de surpresa, porque veio outra empresa no meu gabinete para anunciar mais 4 bilhões e 200. Ou seja, o Slim veio do México e pediu para conversar comigo. O Slim queria anunciar, possivelmente, mais 40 bilhões de investimentos na área dele, que era telefonia e comunicação na Claro, sobretudo, e vai iniciar com investimento de 17 bilhões de reais. Ou seja, quando nós anunciamos um programa como esse, eu lembro de maio de 2004. Eu estava saindo para ir fazer um ato na Ford, lá em São Paulo. E eu tinha tido uma conversa com o Meirelles e uma conversa com o Palos, que era bem da Fazenda. E o otimismo dele com relação à economia era tão grande que eu, no meu discurso da Ford, disse que as pessoas poderiam se preparar, que estava começando o espetáculo do crescimento. Vocês sabem o quanto que eu fui desaforado por muita gente da imprensa que achava que eu estava falando bobagem. O dado concreto é que naquele ano, que muita gente não acreditava, a economia brasileira cresceu 5,8%. O mesmo aconteceu em janeiro do ano passado em Hiroshima. Eu estava em Hiroshima e a diretora-geral do FBI, muito simpática, me procurou para dizer Presidente, eu estou preocupada porque a economia do Brasil só vai crescer 0,8%. E eu falei, olha, eu vou dizer para a senhora uma coisa, a senhora está enganada. A economia brasileira vai crescer mais. É preciso parar de analisar o crescimento de um país sem saber a dinâmica do que está acontecendo no país. E nós vamos crescer mais. E aconteceu que nós crescemos 2,9% com o VR de crescimento para 3, que é bom falar isso. Bem, é pouco, é lógico que é pouco, é lógico que é pouco, mas diante da expectativa que o mercado tinha, foi um crescimento excepcional, porque esse crescimento significa mais crescimento de emprego, significa crescimento da massa salarial. Só uma coisa para vocês saberem, o ano passado, 87% dos acordos salariais feitos pelas categorias profissionais desse país tiveram aumento real acima da inflação. Ao contrário de 2022 para trás, em que 90% do acordo eram feitos com aumento menos que a inflação. Ou seja, nem a inflação as pessoas tinham no seu reajuste. Isso é um sinal de que não é apenas eu que estou acreditando na economia ou o Haddad. É sinal que os empresários também estão acreditando, embora nem todos nunca falem para a imprensa. Os empresários têm uma dificuldade de falar bem de governo. Você não tem noção. Você faz uma reunião com os empresários aqui, você pode atender 99% da pauta que eles entregar. Quando eles saírem, que a empresa perguntar, e daí tudo bem, ainda não é suficiente. É assim. Mas também vale para os trabalhadores. Os trabalhadores apresentam a pauta de reivindicação. 90% aí, a gente está tendo 89%. Eles, quando começam a falar, eles não falam pelo 89% que a gente atendeu, falam pelo 1% que a gente atendeu. Bem, e o que eu vou dizer agora para vocês? Que eu quero saber como é que a imprensa vai tratar amanhã, porque eu vou ter um café da manhã com a imprensa. Eu vou lá prevenir que eu vou ficar preparado. O que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje, não é apenas um novo anúncio de política de crédito. O que está acontecendo hoje é a demonstração de que nós voltamos para governar esse país, para ver se a gente transforma esse país num país definitivamente desenvolvido. A gente não quer um país de gente muito rica e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tem uma classe média sustentável, que tenha um padrão de vida digno, decente, com escola, com cultura, com salário. Que as pessoas possam ir jantar no final de semana num restaurante, almoçar. Que as pessoas possam fazer uma viagem. É esse país que nós sonhamos. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um bota-família. Que eternamente dependa de um vale-gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média. Que esse programa dá um pontapé extraordinário. Esse programa dá um pontapé extraordinário. É colocar... É colocar, Meli, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. É colocar dinheiro na mão do povo. Porque tem uma máxima que eu repito de vez em quando e gosto de falar, que é o seguinte. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Significa desnutrição. Significa fome. Significa favela. Significa que a maioria não tem nada. Mas se você estabelecer um critério em que muitos tenham um pouco, a gente muda a cara da sociedade brasileira. As pessoas não têm noção o que significa 500 reais na mão de uma mulher na periferia de uma cidade dessa. Ela faz milagre com 500 reais. Acontece que ela nunca tem chance de ter esses 500 reais. O que nós estamos querendo fazer é dar a todas as pessoas o direito de ter acesso. O Haddad sabe que me incomodava muito uma coisa que resultou nesse plano de crédito do setor imobiliário. Não sei se o Haddad chegou a falar com vocês, Guilherme e Dario, mas uma coisa que é o seguinte. Eu era metalúrgico e o metalúrgico na minha cidade ganhava um salário razoável. Se ele tivesse uma profissão, ele ganhava nove, dez mil reais, oito mil reais. O de entrada deve ganhar uns quatro e meio, cinco mil reais. Então, ele não está dentro do modelo de padrão de financiamento das casas do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida, ele foi pensado efetivamente para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres que mais necessitavam. Já foram sete milhões e meio de casas, Amelie, e já temos mais dois milhões para fazer. E eu espero que esse país chegue a um dia a ter o equivalente a 30% do PIB investido na construção civil. Eu espero que esse país volte a ter 20, 25% de investimento do PIB no setor produtivo. O Haddad, a primeira palavra que o Slim me falou. O Slim é um dos maiores empresários do mundo. Agora não é mais que ninguém compete com essas empresas de aplicativo, né? Todo dia tem um milionário novo. Mas o Zilin chegou aqui falando, presidente, um país como o Brasil precisa ter pelo menos de 25% do PIB investimento, presidente, precisa crescer o investimento. E é verdade, a gente não tem. Agora, a gente não tem porquê. A gente não tem porquê, possivelmente, a gente não tenha feito a discussão necessária para a gente chegar à conclusão que ter. Aqui, no governo federal, é muito desagradável, porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Tudo que você faz. Não é possível. Ora, se eu tenho uma ponte e ela só cabe um carro para ir, um carro para vir, e eu quero aumentar essa ponte para fazer dois carros, três indo e vindo, essa ponte não pode ser considerada gasto. Ela vai aumentar o fluxo de veículo, vai aumentar o fluxo de carga, vai diminuir o tempo e vai gerar um dividendo para o país, vai gerar um lucro para o país. Ora, por que as pessoas acham que tudo o que a gente faz é gasto? E isso inibe a gente. Porque a gente começa o nosso orçamento pensando no que você tem que deixar de reserva para pagar. É isso que acontece. A última coisa que a gente pensa é o que investir. Vai investir o que sobrar. E assim é muito difícil a gente imaginar, sabe, que a gente vai chegar no lugar que a gente quer com muita rapidez. A gente vai precisar de muito mais inteligência, de muito mais criatividade, de transformar um pouco em muita coisa. Que é o que está acontecendo, gente. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Numa situação em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar as dívidas dele. Então, nós tivemos que vender uma PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. No país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alcum tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política. Ah, mas se o partido tivesse a maioria, seria tudo mais fácil. Engano. O Sarney foi presidente desse país no momento em que o PMDB elegeu 23 governadores de Estado e 306 constituintes. E a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir o mandato do Sarney de seis para cinco anos. Ele não tinha moleza, não, mesmo o partido dele sendo majoritariamente. Mas isso faz parte da política. E eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar, não entra na política. Quem não gostar, não entra na política. Agora, é importante vocês terem clareza que a política é a arte que permite a gente conviver na diversidade com as pessoas com quem a gente tem divergência. Nós vamos mandar essa medida provisória. Eu estou muito otimista. Mas dessa medida provisória, quando chegar no Congresso Nacional, tem 513 deputados. Nem todo mundo é obrigado a concordar com os nossos artigos. Tem pessoas que vão querer mudar. A gente vai xingar. A gente vai achar. A gente vai ter que colocar o governo para conversar. E se for preciso de ajuda de vocês, para ajudar a conversar com os deputados. Porque senão, a gente não aprova. E eu acho que sem crédito esse país não vai a lugar nenhum. Eu não quero nem falar mal de juros e outras coisas, porque senão a manchete do jornal será essa e não o programa acredita. Então, como eu acredito ou não acredita, eu vou ficar só no acredita hoje para dizer para vocês. Hoje, hoje, o que foi lançado aqui, o que foi lançado aqui, você veja que ninguém falou mal de juros, ninguém falou mal. Todo mundo sabe que está difícil. Mas hoje aqui, a gente tomou a seguinte decisão. A gente não vai ficar lamentando o que é difícil, o que a gente não controla. A gente vai fazer aquilo que a gente pode. Eu, quando tomei a ideia de fazer reservas de dólar nesse país, é porque eu tinha ido à Índia. E quando eu estava na Índia, a Índia tinha conseguido 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares de reserva. E eu voltei no avião pensando, porra, o dia que o Brasil tiver 100 bilhões de dólares de reserva, a gente vai ser o máximo. A gente vai ser respeitado. Porque era vergonha. O presidente do FMI não recebia presidente do Brasil. O Malan, que era um homem respeitado, o Malan, coitado, passava horas em um horto e ninguém recebê-lo. Era humilhante. Um presidente do país do tamanho do Brasil. E eu falei para o cara, quando eu chamei o cara aqui, que era um espanhol chamado Rato, o nome era muito sugestivo, Rato. Eu chamei o Rato aqui, eu falei para ele, eu quero pagar a dívida do Brasil. E ele dizia, não, Lula, a gente não precisa. O FMI não precisa de dinheiro, o FMI confia no Brasil. Eu falei, mas eu quero pagar. Eu não quero ficar devendo. Minha mãe disse que a gente não pode dever, então a gente não anda de cabeça erguida. E eu quero andar de cabeça erguida. E pagamos uns 30 bilhões para ele. Ficamos livres de cabeça erguida. E o que é importante, o Haddad sabe disso, que era vindo da educação, na crise de 2008 e 2009, na quebradeira que teve no coração do capitalismo brasileiro, mundial. Ou seja, nós terminamos emprestando 15 bilhões de dólares para o FMI. Nós deixamos de ser credor, de ser devedor para virarmos credor. Então, eu quero dizer para você que este programa que foi lançado hoje, com o nome Acredita, é efetivamente o início de um futuro promissor que este país está anunciando ao seu povo. E eu quero alertar aos pessimistas. Esse país vai crescer esse ano mais do que vocês falaram até agora. Os empregos vão ser gerados mais do que vocês imaginaram até agora. A massa salarial vai crescer mais do que vocês falaram até agora. Porque é o seguinte, se vocês não acreditam, nós acreditamos no Acredita, acreditamos no Brasil e acreditamos no povo brasileiro. Um abraço, boa sorte e parabéns. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem... Esse foi o lançamento do programa Acredita, para reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil. São novas medidas para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, para estimular a geração de emprego e renda, além de promover o crescimento econômico. Um dos eixos desse novo programa é o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas para este setor. Também foi lançado o crédito imobiliário para famílias de classe média, que não se qualificam para programas de habitação popular. O Acredita ainda cria o Procred 360, para MEIs e microempresas, com faturamento anual limitado a 360 mil reais. Para este público, o programa oferece taxas de juros competitivas. Outro eixo é o microcrédito para beneficiários inscritos no Cadastro Único. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que antes do programa, os pequenos empreendedores tinham as portas fechadas, porque não tinham nada para dar como garantia do empréstimo. com o Acredita, isso não será mais uma preocupação. Com um bilhão de aporte, é possível os bancos disponibilizarem crédito de até 12 bilhões de reais. É o que abre porta para os pequenos. Hoje, o pequeno chega no banco e pergunta, tem garantia? Não. Tem um bem ou uma valista? Não. E a porta se fecha. Então, está fora. Hoje, o presidente Lula, ao assinar esta medida provisória, com a criação do fundo garantidor, resolveu a garantia para os pequenos. O público são os empresários que estejam no Cadastro Único Bolsa Família. Pode ser, inicialmente, pessoa física ou microempreendedor individual que esteja no Cadastro Único. Os bancos abrem suas portas para os pequenos dentro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, o PNMPO. Cobre até 100% da operação contratada do crédito e a meta é, no mínimo, 50% destinada para as mulheres, que são a ampla maioria no Cadastro Único. O presidente do SEBRAE, Décio Lima, falou da importância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira, principalmente na geração de empregos. Esse setor, presidente, que nós representamos é 95% hoje das empresas brasileiras, criados pela lei do Super Simples e do MEI, assinadas por V. Exª no seu primeiro e segundo mandato. E que respondem por 55% dos empregos formais no nosso país. E que, no ano passado, na conta de 1.480.000 novos empregos, representou 80% dos empregos originários desse setor dos micro e pequenos empreendedores. Já o ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da pequena empresa, Márcio França, falou sobre o desenrola para o MEI, também chamado de desenrola PJ. O programa vai renegociar dívidas para micro e pequenos negócios que estão com dificuldades para quitar dívidas. Nesse desenrola, presidente, a média, que vai ser mais ou menos equivalente ao faixa 2 daquele desenrola da pessoa física, a média equivale a 40% a picos de 90% de desconto em relação àquilo que a pessoa tem de problemas. Então, é um desconto significativo que permite que as pessoas possam quitar as suas dívidas. Também, no caso do Pronamp, presidente, muita gente pegou o dinheiro do Pronamp na época da pandemia incentivado porque o Pronamp era 3%, 4% mais a Selic. Só que a Selic foi parar em 13% e as pessoas se perderam. Então, aqui também há a possibilidade agora de que as pessoas que tiveram no Pronamp refinanciarem, porque agora sim, com essa medida provisória, é permitido o refinanciamento do Pronamp. A medida provisória assinada pelo presidente Lula durante a cerimônia institui também o Ecoinvest. O programa busca garantir a investidores estrangeiros mecanismos de proteção contra oscilações bruscas na taxa de câmbio. Esse foi um dos destaques do discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo considera que esse é um dos principais entraves ao maior ingresso de recursos internacionais no Brasil e vê na iniciativa uma forma de atrair capital para financiar projetos sustentáveis. O que nós estamos fazendo agora é desenvolvendo um produto que é uma espécie de seguro. um seguro de longo prazo que coíbe as variações abruptas do câmbio e faz com que o investidor que queira investir no plano de transformação ecológica e aí, no sentido amplo, via fundo clima, e está aqui o Nelson Barbosa representando o Luiz Mercadante e o BNDES, via fundo clima, fundo clima vai selecionar exatamente os produtos com alta taxa de retorno e alta taxa de descarbonização para colocar a nossa indústria e a nossa produção na fronteira do que o mundo quer consumir, que é produto de baixo carbono, vai fazer essa seleção e vai, além de oferecer as garantias tradicionais que oferece, inclusive financiamento em moeda forte, que é o que está alavancando o agro hoje, via fundo clima, colar nesses produtos tradicionais e inovadores, alguns já, do BNDES, um novo produto que é justamente um seguro de mais longo prazo em relação a variações abruptas. É o que a gente chama de risco de cauda. Você não vai fazer um para um, você vai definir uma banda e vai dar o seguro a partir de uma variação que rompa as barreiras dessa banda que vai ser desenvolvida. Já o presidente Lula anunciou durante o lançamento do programa Acredita que o número de jovens atendidos pelo programa Pé de Meia vai aumentar. Segundo Lula, até então, o Bolsa Família era referência para o programa. Com a medida provisória assinada hoje, a base para o programa que incentia estudantes a concluírem o ensino médio será o cadastro único. Nessa medida provisória está incluído um aumento de pessoas no programa Pé de Meia. Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família e ficou de fora o cadastro do CAD. Então nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do CAD e vai entrar parece que mais um milhão e duzentos mil meninos e meninas no pé de meia. O presidente Lula demonstrou muito otimismo em relação ao crescimento do país em 2024. Segundo ele, o Brasil vai crescer acima de todas as projeções feitas. Esse programa que foi lançado hoje com o nome Acredita é efetivamente o início de um futuro promissor que esse país está anunciando ao seu povo. Eu quero alertar aos pessimistas. Esse país vai crescer esse ano mais do que vocês falaram até agora. Os empregos vão ser gerados mais do que vocês imaginaram até agora. A massa salarial vai crescer mais do que vocês falaram até agora. Porque é o seguinte, se vocês não acreditam, nós acreditamos no Acredita, acreditamos no Brasil e acreditamos no povo brasileiro. E é isso, a gente fica por aqui. Continue ligado no Canal GOV e fique por dentro das notícias do governo federal. Siga também as nossas redes sociais e a nossa agência de notícias. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.